Música Fala galera, aqui a Tatinha mais uma vez com vocês com Destiny 2 E galera, desculpa, mas essa semana foi complicada desde o lançamento de Destiny 2 Que eu não tenho vida social, porque esse jogo é viciante, entendeu? Mas eu não queria trazer simplesmente uma gameplay de Destiny, um tutorial Eu queria mostrar algo diferente pra vocês que eu ainda não vi outra pessoa mostrando É uma coisa que muita gente vai achar besta, mas eu achei legal trazer isso aqui pra vocês Porque é diferente, e tem no mundo de Destiny Todo mundo tá achando que aquela bolinha roxa que tem lá na torre não serve pra bosta nenhuma A não ser ficar lá chutando que nem uns alegres Mas, na cagada, eu descobri que tem um significado E depois de muitas horas tentando descobrir o que tem que fazer Eu descobri, e hoje eu vou mostrar pra vocês pra que serve aquela bolinha roxa Pois é, o final é muito legal E se você tiver paciência de fazer, você vai ver algo bem legal Segue aí o vídeo passo a passo pra vocês verem como é que é Bora lá! Então galera, chegando na torre, você vai subir até onde fica a bolinha roxa, né? Que é na parte de cima Eu vou sempre por esse caminho que eu tô mostrando aqui pra vocês Então, na primeira bola roxa, você vai seguir esse caminho que eu vou mostrar Eu achei esse caminho bem fácil, não tem segredo nenhum Não liguem pra minha falta de coordenação na hora de chutar a bolinha, né? Porque sabe como que é, né? Não é muito fácil Então aí você vai chutando a bolinha Até chegar ali, naquele canto ali na frente Então bora lá Chegando aqui nessa parte, vocês viram Soltou esses fogos, né? E aí vai liberar uma outra bola pra vocês chutarem Que vai ser a bola verde E aí é que tá o legal Você tem que levar essa bola pra um outro lugar na torre Entendeu? O caminho mais fácil que eu achei Pra chutar essa bola Eu vou mostrar pra vocês agora Mas vocês podem tentar Fazer de outra forma, tá? Todos os caminhos aqui que eu vou mostrar Foram uns caminhos que eu achei que seria mais rápido E tem aquele detalhe também, galera Vocês só vão conseguir completar essa quest Se não tiver muita gente na torre E se ninguém atrapalhar vocês Estamos bem, né? Eu demorei um pouco Porque muita gente se empolgava Vendo as bolas E queria sair chutando Que nem os malucos Mas eu consegui fazer Então segue aí mais ou menos Como vocês acham que vocês tem que fazer Pra conseguir Se vocês quiserem até fazer em grupo Pra tipo O pessoal não ficar tentando chutar muito a bola Mas dá pra fazer sozinho, tá? Só ter um pouco de paciência Depois que vocês colocam a bola bem aqui Do lado do Eververso Onde tem essa escadinha e esse guarda Também, como vocês viram Solta os fogos, né? E aí ele vai dropar Uma outra bola pra vocês É uma bola Eu acho que é um tom de marrom Não sei Não consegui identificar essa cor Parece marrom pra mim, né? Ele vai dropar essa bola Nesse tom mais escuro Um tom de marrom E vocês podem perceber que Ela tem um aumento, assim As bolas vão meio que aumentando um pouquinho Essa foi a bola que eu mais tive problema Galera Nossa Todo mundo via essa bola Queria chutar E, meu Foi tenso Demorei muito nessa parte aí Pra conseguir fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês Porque todo mundo Queria brincar com essa bola Mas segue aí o vídeo Essa daqui Ela não é fácil Só tem que ter um pouco De paciência e calma De paciência e calma Dois mil anos depois De paciência e calma De paciência e calma Da paciência e calma Da paciência e calma De paciência e calma Dois mil anos depois Bom, chegando nesse ponto aqui, você chuta a bola lá no meio daqueles dois carinhas ali e completou a quest da bola marrom. Aí agora ele vai dropar uma bola azul, ela é um pouco maior que as outras, vocês vão perceber, ela até aqui é grandinha. E essa bola azul foi a que eu achei mais fácil de fazer, não sei se é porque eu já tinha feito tantas vezes com a bola marrom, que eu acho que essa parte ficou até mais fácil. Você vai ter que levar ela ali naquela plataforma que tem bem ali no meio da torre, galera. Aqui não tem segredo, não tem outro caminho, né, só tem praticamente esse caminho aqui que eu achei bem fácil. Tirando o fato de todo mundo querer brincar com a bola azul, né, que acaba... Mas também, né, coitados, eles não têm culpa, eles não sabem nem que eu tô tentando fazer uma quest, né. Enfim, quando você dropa lá a bola no ponto, como vocês estão vendo aqui no vídeo, vão soltar aqueles, tipo, fogos também. E aí que fica interessante, galera. Quando você completa a quest aqui das bolas, vai aparecer uma bola imensa ali em cima, no formato do viajante. Ela é enorme e ela é muito lenta. E com essa bola, todo o cenário se enche de fogos. Fica muito bonito. E aí, galera, é só curtir. Você manda a bola viajante lá pra baixo. E curte com a galera aí, com a bola. Eu achei legal trazer isso aqui pra vocês. É um negócio diferente. Pra vocês verem que Destiny não é simplesmente você sair aí matando no Crisol, ou fazendo missões com decaídos e cabais. Destiny também tem coisas para serem descobertas, como essa parte das bolas, que eu achei bem legal. Você acaba perdendo um tempinho, mas eu achei bem divertido. E aí você pega essa bola aí do viajante. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar, deixar aquele like pra ajudar o canal. Se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Quem acompanha aí muitos canais de game deve conhecer o Max MRM. Acabei trombando com ele aqui na torre. Acabei fazendo esse vídeo bônus. Então curte aí, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau!